Olá, aqui é o DG ArtGames e fiz esse vídeo o jogo que eu zerei. Destroy Wow Humans 2 Mac War Not Love é a continuação do primeiro game. Foi lançado em 17 de outubro de 2006 na América do Norte e 3 dias depois na Europa. Plataformas, Playstation 2 e Xbox. O modo de jogo é para um jogador, mas dá para jogar de dois no modo cooperativo. Gênero, aventura, tiro em terceira pessoa. Produtoras, Pandemic Studios, editora, THQ, classificação e SRB. Tem, tem. Falar um pouco do enredo, sem dar muito spoiler. O jogo se passa em 1967, oito anos após o original. O jogo começa com uma reunião KGB, mostrando que os personagens principais de Destroy Wow Humans, Kryptos Poridium 137, está agora falecido, por razões desconhecidas em seu clone. Kryptos Poridium 138, foi feito de mais puro DNA Furum, está agora a tomar o seu lugar, dando a continuidade. KGB Inteligência revela que Krypto 138 é o primeiro e único Furum ter genitália, conhecido apenas como T-Pakkaji. Vendo os Furums como ameaça para a União Soviética, a KGB destrói a nave-mãe do Furum com missão nuclear. Logo depois, a nova aventura de Krypto começa. Ele deseja vingança pela destruição da nave-mãe Comandante 8 de Krypto, Ortopox 13, baixado sua consciência para uma unidade holográfica, chamado Unidade Holopox, pouco antes de morrer. Mas por trás dela, é deslicadeado outras histórias, envolvendo personagens que ajudarão em certas missões. Através das missões que vai fazendo, vai ganhando pontos, que podem ser trocados por aprimoramentos nas armas tanto do Krypto quanto da nave. Já que eu estou com o jogo zerado, com 100%, mostrarei um pouco do efeito de cada arma. Esta arma aqui, que estou, é capaz de destruir as casas, ou outras coisas, com um só tiro. Ela invoca meteoros, que quando cai, destrói tudo com impacto. Todas as armas tem opções de upgrade, um tipo de melhoramento que vai deixando mais forte e com mais munições, quando é desbloqueada através dos pontos coletados das missões. Quando destrói a cidade, ou os veículos, ou quando é avistado pelas pessoas, então vai aparecendo essas frases escritas, alerta. É porque está chamando a atenção, e quando mais vai enchendo a barra de alerta, mais o jogo vai ficando difícil. O marcador de alerta, é a barra amarela, que está ali em volta do minimapa. Poderá vir polícia, quando a barra estiver com menos da metade. E quando está cheia, poderá vir até o exército. Além desses, tem outros tipos de inimigos, bem pulados nas missões. Achei legal esses efeitos da fumaça e dos destroços. São esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Aqui está a lista dos requisitos, dos afazeres, que são coletados nesta fase. E para trocar de fase, tem que usar o disco voador, nesta opção Navicom. São cinco fases. Aquela se chama Byseat. E agora irei nesta Albion. Capítulo 5 Cada fase Tem os seus requisitos E alguns são secretos Para desbloquear Agora Vou com o disco voador Vou com o disco voador Tem várias opções Que nem esta Shield Que faz o disco voador Ficar Camuflado Tem esse fecho de luz Que serve para Abduzir as coisas Tanto os veículos Quanto as pessoas Os veículos Pode agarrá-los Ou transformá-los Em munições Para o disco voador Vou abduzir algumas pessoas Para mostrar como é Existem diversos tipos de pessoas Cada uma com um gênero De espécie diferente Tem alguns gêneros Que é tipo secreto Que só se encontra Em fase específica Os gêneros mais comuns E fáceis de encontrar Para abduzir São esses daqui Hippie Urban Além das autoridades Desde a polícia Cop Até o exército E quanto o gênero difícil Só existe Em certas áreas Do mapa Em pontos Estratégicos Um exemplo Os alienígenas Mutantes Os ninjas Preto E branco E outros clãs KGB E etc A minha dica É abduzir todos Esses citados Enquanto Está fazendo as missões Porque se deixar Para depois Ficará mais complicado De achar As pessoas Com gêneros Diferentes Mostrar algumas armas Do disco voador Esta por exemplo Olha o estrago Que ela faz Agora Agora na torre Do relógio Que está marcando As 5 E 55 5 para as 6 Além desta arma Sonic Boom Tem esta Deach Rai Que é a arma padrão Do disco voador Esta arma Solta raio laser As demais Armas Tem que desbloquear Tem esta Quantum Reconstructor E por último Antigravite Que faz as coisas Flutuar Achei um lugar para descer Achei um lugar para descer Aqui está a lista Dos requisitos Tudo completo Agora vou mostrar A fase Takoshima Essas cenas Que estamos vendo Seria O Luaging do jogo Até isso É bem detalhado Vamos lá Achei um lugar para descer Achei um lugar para descer Achei muito legal esta introdução da saída do Clipton do disco voador Clipton tem nas costas uma jetpack O mochila jato que ajuda a pular mais alto, ejetando, pulsionando para cima Falar um pouco sobre as armas do Clipton, além de outras habilidades telepático Ataque psíquico que faz o tempo parar por algum momento E além do tempo, tudo que está dentro também fica paralisado Já esta arma carboniza o alvo, e ela se chama Desintegrator Rai Já esta arma anal, pobre, faz os alvos explodirem a cabeça Arremessando para fora o cérebro Tem esta arma Burrom Beacht Ela solta esta esfera que atrai um jacaré gigante, um aligator, que devora o alvo Tem esta arma Deslocator Que fica arrastando as coisas de um lado para o outro Tem esta arma Ion Detonador Que seria uma espécie de bomba que é acionada primeiro E depois pode ser explodida com um detonador Tchau 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 Tem esta arma Zapiomatic que solta descarga elétrica, esta arma é a padrão, já as armas restantes tem que desbloquear Esta arma Gastro invoca um aliado Alice que fica ajudando, dando cobertura Bom, já comentei um pouco sobre as armas e resta esta daqui Meteor e Trike, é aquela que invoca os meteoros e que causa estragos com impacto Olha o que acontece quando usamos a torre Bicho, só sobrou fumaça Cada fase tem um mapa diferente e é fácil de usá-lo O ponto verde é o ponto de referência indicando e representando o jogador A lista de requisitos desta fase, tudo completo E na outra fase, Tunguska Tunguska É a penúltima fase a ser mostrada e esta cidade tem um reator nuclear que está bem ali na frente Tunguska 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sobrou a última fase, Solares. Que seria a lua. Tchau. 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 Bom, falta mostrar outras coisas, desbloqueadas, a lista de vídeos, galeria e a Juke Box. Enfim, a estatística do jogo, tudo completo. Só não tenho esta de Multifuron, já que é modo cooperativo, para jogar de duas pessoas. Esta é a lista de gênero das pessoas abduzidas, cada uma com característica e gênero de espécie. Vápor, o trailer. Do jogo, para quem quiser assistir. Eu amo essa cidade. Enfim, este vídeo foi o jogo... Que eu zerei.